Gente, eu não tô acreditando, velho. Brawlhalla e Mega Man. Gente, vamos ver o trailer pra ver como é que tá. Mas, pelo que eu vi aqui, não vai ter gameplay ainda. Vai ter só animação. Ah, velho, tá muito bonito. Ai, eu tô tão ansioso pra esse crossover. Mano, fazia muito tempo que eu ficava, tipo, ansioso pra um crossover, velho. Cara, mano, ai, que da hora, velho. Enfim, quando a gente tiver mais novidades, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Lançamento, dia 25 de setembro. Depois do meu aniversário, quase, eu faço dia 22. Mano, muito da hora, velho. Muito da hora. Nossa. Entra aí no nosso Discord, link na descrição. E se você quiser receber a aula, você já sabe, né? Só se tornar membro. É nóis.